O que é isso, pessoal? É sono. Estamos gravando exatamente meia-noite e 15. Porque se a gente não gravar hoje, não gravaremos mais. Não gravaremos mais. Não, pera aí. Não gravaremos esse fim de semana. Vai ser mais um fim de semana com o vídeo enrolado. Porque tem um mês, que vergonha, tem um mês que nós postamos o último vídeo. Você tá falando sério? Fala, galera. Estamos iniciando mais um vídeo pro canal da Família Bigom. Tivemos aí uma pequena atualização no nome do canal, né? Porque a família tá crescendo e adotamos... Não, não adotamos ninguém. Eu ia falar adotamos a ideia. Estamos sumidos, né? O último vídeo longo fez um mês. Foi o anúncio dessa fase da gravidez e assim vai. Pra você que nos acompanha aqui no YouTube sabe que a gente tá ativo nos shots. Que são os vídeos curtos, né? E, inclusive, eles nos ajudaram a fazer uma conquista muito esperada. Talvez não pra muitas pessoas assim... Ah, é só isso, bobeira, para a sala. Não, mas pra gente é algo assim incrível. Batemos mil inscritos! Muito obrigado, pessoal, pelo carinho. Foi o que a Karina falou. Pra muitos é pouco, mas é o início aí de uma jornada. E, infelizmente, também ficamos um tempo sem conseguir postar. A nossa vida... Ela tem... Girada aí. Tem mais enrolação. Esse vídeo aqui vai ser também introduzindo essa parte da gravidez no nosso canal. Né? Nós fizemos muito lindo, né? Falando pra família. Mostramos pra vocês esse momento, né? O início desse momento. Mas, agora a gente decidiu explicar como tudo aconteceu. Não da maneira que deveria, até porque, né? Não sabe como que aconteceu, né? Não precisa. Aham. Sei. Como foi pra gente toda essa novidade? Sim. Né? Foi. Então, a gente vai tentar, depois desse vídeo, vir com vídeos mais frequentes, longos, né? Sim. Resolvemos parar de migué e deixar de fazer só conteúdo curto pro YouTube. E estamos retornando a fazer um conteúdo um pouco mais longo e contar pra vocês um pouquinho desse processo da gestação. A gente vai tentar, depois desse vídeo, vir com vídeos mais frequentes, longos, né? Foi há 84 anos. É isso, gente. É isso, gente. É sobre isso. Aqui vocês entendem quanto tempo a gente demorou pra gravar a segunda parte. Gente, que vergonha, misericórdia. Mas é isso. O importante é voltar e... Feliz ano novo, gente. Esse vídeo foi gravado no ano passado, no início desse vídeo. Não sei se eu falo no vídeo, mas eu acho que eu tava com uns 5 meses. Mais ou menos isso, gente. Mais ou menos isso. Mas o mais importante, ó, tá aqui com a gente, nosso neném. Pra quem tá assistindo esse vídeo, foi a gestação mais rápida da face da Terra da história do... Lembra do que eu descobri com 3 meses já, tá? Então me dá um desconto. Então, pessoal, esse vídeo demorou tanto pra ser feito. Por quê? Não sabemos. Correrias e... Por aí vai. Muitas coisas. Muitas coisas. Então, a gente realmente não sabe muito porque a gente não voltou a fazer esse vídeo, mas achamos ele aqui e resolvemos, finalmente, iniciar aqui o nosso primeiro vídeo do ano. Feliz 2024 pra vocês aí. Então, já deixa seu like, já acompanha aqui o vídeo, assiste até o final, por favor, né? E se inscreve no canal. Pra pegar o gancho da introdução do vídeo, Karina, como você descobriu a sua gestação? Através de um exame que eu fui fazer de outras coisas, né? A questão de saúde. E tava lá, gente. Simplesmente positivo, ia sobre isso e agora o Pietro tá aí. E, Karina, com quantos meses você falou que estava mesmo? Quando descobriu? Na primeira ultra que a gente precisou fazer foi quando eu soube que eu já estava com 3 meses. Mas no exame, quando nós fizemos, eu achei que não tinha isso tudo ainda, não. E por que vocês demoraram tanto pra concluir esse vídeo? Ah, gente. Coisas da vida. A gravidez foi uma gravidez muito difícil. Foi muito difícil, assim, questão de sintoma. É aí, né? Segura-me pra frente. Entendeu? Foi muito difícil. Aí, enjoo, azia, desânimo. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Não concluímos o vídeo. Entendeu? Então, resumindo. Descobri assim, nesse tempo. E hoje o Pietro já está aqui com a gente, gravando a segunda parte. Pedimos desculpa, eu segui dois, né? Pela demora e por aí vai. Mas o que a gente quer também, a gente apareceu aqui também, pra falar pra vocês acompanharem a chegada do Pietro, como foi tudo. A gente tentou filmar o máximo possível, porque o parto foi muito rápido. Foi duas horas de parto. A bolsa estourou no carro. Então, assim, acompanha aí esse vídeo. E é isso, gente. É bom estar de volta e vamos que vamos, que 2024 é tudo nosso. Fala, galera. Tudo bem? Estou aqui iniciando um vídeo muito mais que especial. A Karina me acordou por volta de 5 e meia. Depois eu vou pegar a colinha com muita dor. Sentindo contrações diferentes. Porque ela, nessa reta final de gravidez, tem sentido das contrações chamadas de treinamento, né? E a 5 e meia, ela já sinalizou contrações diferentes. Batendo em meia e meia hora. Desde então a gente está monitorando em meia e meia hora. E quando deu 7 e 12, ela sentiu uma. E 10 minutos depois ela sentiu outra. E agora está aí nesse período, né? Entre 10 e 10 minutos. Continue ligada aí. Por enquanto, estamos calmos, né? Porque já passamos por isso. E quando bater ali 3 em 3 minutos, certamente já vamos nos direcionar aqui para a maternidade. Tá bom? Fique ligado aí até o final. Ai, meu Deus do céu. Aqui é a nossa ida de casa. Está a bolsinha da Karina, do Pietro. E já estamos aqui com o bebê conforto no esquema. Né? Para ele voltar com nós. A gente está saindo agora. Estamos indo para o hospital nesse exato momento. Já está tudo aqui, organizadinho, com o bebê conforto. E por toda a tadinha está aqui sofrendo. Eu vou o mais rápido possível também dentro das leis de trânsito. Mas não está fácil. E continue acompanhando aí. Acabamos de orar. Fizemos uma oração, né? E tenho certeza que tudo vai ocorrer bem. Tudo já deu certo já. Valeu, pessoal. E agora acabou de acontecer alguma coisa aqui. A Karina está cheia de dor. Ela acabou de falar que acha que a bolsa estourou. Eu vou pegar as outras aqui agora, agora, agora. Oh, meu Deus do céu. Antes eu não consegui mais filmar. É pela adrenalina mesmo. Não sei como ainda estou pensando em filmar isso aqui. Mas só para a gente tentar registrar isso, né, Ben? Que a gente queria muito conseguir registrar. Mas eu vou pegar a outra aqui agora. Bom, galera. Já estamos aqui na maternidade. A Karina já entrou. Já fez a avaliação. Já estamos aqui. Estamos aqui. Estamos na maternidade aproximadamente já há uma hora e meia, mais ou menos. Já deram já o almoço para a Karina. Então, na hora que a gente chegou, a bolsa estourou no caminho mesmo. A bolsa havia estourado. E chegou aqui com cinco de dilatação. Acabei de vir no carro para deixar as roupas que a Karina chegou. E vim aqui pegar minhas coisas para poder acompanhar. E não vou me enrolar muito aqui, senão o meu filho vai nascer. Eu estou aqui. Então, o pessoal deixou eu entrar primeiro para depois eu poder acompanhar ela. E depois fazer a minha ficha também. Então, a gente vai entrar agora aqui. E a Karina está indo para a sala de internação. Ou para o pré-parto. Já vou ver agora aqui. Tchau. A gente estamos aqui na internação. Acabamos de receber a notícia que a Karina já está com oito de dilatação. Está vindo contração toda hora. Então, assim, a gente já está começando a ficar nervoso. O coração já está ficando acelerado. Para mim é muito ruim ver minha esposa sentindo bastante dor. Mas sabemos que isso vai passar. Está chegando. Finalmente, né, Bem? Está chegando. E o Pietro está chegando. Chega hoje, gente. Chega hoje. Bom, galera. A Filda acabou de nascer. Nasceu, nasceu, nasceu. E a gente está muito feliz. Eu já cortei a corda umbilical. Não deu como mostrar isso para vocês, gente. Porque foi algo incrível. Muito rápido. As contrações estavam vindo. E veio uma enfermeira, viu, aqui. Já estava vendo. Já me mostrou a cabeça. Já saiu. Foi muito incrível. Foi a experiência mais incrível da minha vida. Porque, infelizmente, na Sofia, eu não pude assistir. Por conta da pandemia. Era um mês e meio pouco de pandemia. Então, enfim. Mas, dessa vez, eu consegui assistir. Não desmaiei. Eu estou ainda assim na lua. Estou entusiasmado aqui. Já troquei ele. Eu mesmo já coloquei a roupinha nele. A graça deixou muito bem assistida também pela equipe médica. Equipe de enfermeiros. A gente agradece muito bem a eles. E é isso, pessoal. Estou dando cura. O papai está ali com ele. Que a criança é tão pesada. Que está doendo. Que eu estou toda dolorida, né. Está forçando a barriga. Ele está ali. E, graças a Deus, estamos esperando para subir para o alojamento. Porque eu tive que levar alguns pontos. Então, por isso que estamos aqui. Ainda. A Karina ficou segura, né. É isso, gente. Continua acompanhando aí. Foi um sumiço. Porque foi uma gravidez muito difícil. Ainda mais no finalzinho. Mas, agora a gente vai voltar aí com tudo. E é isso. E aí, rapaz. Está com o olhinho aberto? Nossa, gente. Estou com um sonho. Amei. E agora estou conseguindo abrir o olho melhor. É. Gente, eu nasci. Lindão. Meu olho está ficando mais aberto agora. Olha. E é. E é, meu amorzinho. Vamos olhar para cima. Vamos ver para cima. Eita. Não, não arranha. Não arranha sobre isso, não. Gente, já chegou o jantar aqui da mamãe. Vamos ver daqui a pouquinho. Gente, o papai está na filha, tipo, que ele vai ter que ir embora. Mas, ao mesmo tempo, a mamãe vai se alimentar, né? Porque o Bruno, então, ele já mamou já umas três vezes depois que nasceu. Aí, vai fazer o dia de princesa com ela. O dia do príncipe e da princesa. Foi lá se ajeitar, porque a titia chegou para render. E é sobre isso. Amanhã já teremos alta. Oi, pessoal. Não deu para gravar muito lá no hospital. Porque eu também dividi o quarto com mais uma pessoa. E eu também estava cansada, com dor, né? Então, a gente acabou não filmando muito no quarto. E também, a volta também não filmamos, porque eu já queria ter vindo bem antes para casa. Só que acabou que eu só fui liberada à noite, no dia 24. Porque a obstetra sumiu. Então, eu estou mostrando ele aqui para vocês. Ele está olhando no cantinho dele. Gente, para vocês terem noção, foi tudo tão rápido. Eu já estava, vamos botar assim, ciente de que ele ia vir só depois do Natal. E a gente nem pintou a paredezinha dele, que a gente vai pintar de bege. Só que nem deu tempo. A tinta está guardada ali no canto. E não deu tempo de pintar. Olha, gente. Olha, seguidores. Ele é tão fofo, tem que apertar. Esse é o Pietro. Eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei na maternidade também. Para vocês verem. Mas é isso, gente. Obrigada por estar assistindo aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, a gente tentou filmar o que deu. Por conta da correria que foi. Mas é isso, estamos de volta. Bom, vem essa mochila com algumas coisas dentro. E eu vou mostrar aqui para vocês o que a maternidade deu, né? Bom. Olha isso. Uh, um monte de coisinhas. Olha. Aquele negócio que eu tenho medo de usar. Mas podemos tentar, né? O sling. Temos bastante coisas aqui, gente. Ó, um bórezinho. Tudo com o mesmo desenho. Eu acho que é da logo do hospital. Aqui é uma manta. Aqui é uma manta. Aqui é uma necessaire. Uma camisa para mamãe. Sapatinho. Luva. Gente, a bolsa é bem grande. Ela é boa para viajar. É bem espaçosa. Ó, uma toalhinha. Com juntinho de roupinha. Uma blusinha para o... No macacãozinho, na verdade, ó. Uma toquinha. E vamos ver o que tem mais aqui. Mais roupinha, gente. Nossa, valeu muito a pena para mim. A bolsa, como eu disse, era bem grande, ó. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o que deu para compartilhar esse momento aí com vocês. Sofia, vem aqui na sala. Senta aqui. Senta. Feche os olhos. Ai, meu Deus. Eu quero pegar aqui. Você vai pegar aqui? Ai, eu vou pegar aqui na cima de você também. Mãe, eu quero pegar aqui. Você está fazendo um jeito assim. É gostoso. Você está com o Brita. Você está ali para você pegar aqui no bolo? Aham. Então vai. Levanta a mãozinha. Abaixa o bracinho devagarzinho. Segura ele assim com muito cuidado. Ó, se você mexe. Não tem? Assim. Olha como é que fica lindo o seu pão, meu amor. Eu vou soltar, sabe o que é? É porque ele se mexe muito. É. Até a mamãe me ajuda a segurar ele. Olha como é que é lindo o meu deles. Olha o dedinho dele. Hã? Olha que coisa linda. Viu? Fala com ele, meu amor. Então vai ser saudade do meu Deus. O que é isso? Bebê. Vai, a tia está segurando aqui a cabecinha. O que você quer fazer? Eu quero brincar com ele de mim. Você quer brincar com ele? Eu acho que ele está um pouco cansado. Porque a viagem foi longa. Viu? E agora vai falar com a mamãe? Dá um abraço na mamãe? Deixa eu segurar ele para você. Para você falar com isso. Eu quero segurar ele. Mas como é que você vai falar com a sua mamãe? É, mamãe está com saudade. Eu quero ficar em pé com ele, para eu mandar ele. Vai ficar em pé? Mas a tia, tia, é só segurar? É. Eu também fiquei. Mãe, eu sei. Eu sei, mamãe. Eu estava com muita saudade de você chorar muito. Eu sei. O papai até me deu... Agora eu quero pegar o meu... Eu estou apaixonada por aquele irmão de emoção. Apaixonada. Estou até ficando com vontade de chorar. Oh, meu amor. Se você quiser chorar, você pode chorar de emoção. E eu vou ficar tão emocionada por aquele irmão de emoção. Assim, eu vou chorar. Eu também também, Fê. Você, meu irmão de emoção de emoção. Eu estou emocionada de você. Vocês são o meu amor de emoção. Não poderíamos retornar sem ter a sossu aqui perto da gente. Vem, Fê. Vem aqui e fala com o pessoal. Ai. Fala assim. Deseja felizão ao novo pessoal. Felizão ao novo pessoal. Tudo bem. Hoje o meu irmão chegou aqui e cortou meu cabelo. E eu estou muito animada para quando ele aprender a andar. Aprender e falar igual a menina aprende. E ela já consegue falar e consegue andar. E eu estou muito orgulhosa. Sofia, como você se sente para chegar a ser irmãozinho na sua vida? Muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Você já ajudou o papai e mamãe a trocar a fralda dele? Não. Pode falar a sinceridade. É não. É porque eu sou uma criança e ele é um bebê de verdade. Ai, que lindo. Mas você vigia o Pietro com o papai e a mamãe um pouquinho? Sim. E você já acabou ele no papo? Sim. Com a? Mamãe e o papai. Ah, porque ele é muito? Pequeno e molinho. Molinho. Calma que já já o Pietro vai crescer para poder brincar com você. E o pai, os seguidores, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Apenas não se inscreva aqui embaixo. E tchau, tchau. Tchau.